Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês este belíssimo trabalho que eu fiz aproveitando algumas sobrinhas de linhas. Esse trabalho ficou com um trilho de mesa trabalhado aqui em square. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu ia trabalhar uma toalhinha, mas quando eu estava aí terminando de fazer o primeiro, veio aí a ideia de sair trabalhando um trilho de mesa. E eu gostei aqui do resultado, por isso eu vim aqui compartilhar o passo a passo para vocês. Ele é muito fácil, rápido de fazer. Vocês podem sair trabalhando jogo de toalhinhas, trabalhando aqui com apenas esses square, tá? Ou então, trabalhando aí o trilho de mesa. Eu trabalhei esse aqui com três square, mas vocês podem estar aí usando quatro ou cinco, trabalhando aí o tamanho que vocês gostarem. Esse aqui ficou medindo 85 centímetros, tá? De comprimento, por 25 de largura. E cada square desse aqui, ele ficou medindo 28 centímetros, tá bom? Então, espera aí que vocês gostem. Essas aqui, pessoal, não vou passar aí a quantidade de linha que eu gastei, porque eu aproveitei as sobras. Então, fica aí a ideia aí pra vocês, vocês podem estar fazendo a cor, tá? Que vocês têm aí à disposição de vocês. E essa aqui, eu usei a linha Charme, tá, gente? Eu tinha bastante sobra, então, eu aproveitei. Mas vocês podem sair fazendo com barbante quatro ou até o barbante seis aí. Ele vai ficar aí mais largo e maior também no comprimento, tá bom? Então, fica aí a opção aí, tá? De fios pra vocês. Vocês podem sair trabalhando, tá? Com aquelas sobrinhas de barbante e fazendo aí o trilho de mesa, tá bom? Espero aí que vocês venham gostar. E se gostar, fizer essa peça e gostar, deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha aí o nosso trabalho, pra que mais pessoas venham conhecer o nosso cantinho. E pra você que está chegando aí agora, tá? Que ainda não é inscrito, seja aí bem-vindos ao nosso cantinho. E aproveita, vai embaixo, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação, na opção todas, pra aí ficar por dentro de todas as novidades que a gente trazer aqui para o canal, ok? Então, era isso, pessoal. E vamos lá, então, pro passo a passo de hoje. Lembrando vocês, vocês, gente, tá? Que aí no vídeo vocês vão estar aí vendo eu falar toalhinha, porque como eu disse no início, eu ia trabalhar uma toalhinha, mas na hora aí de fazer, vem a ideia aí de estar fazendo esse belíssimo trilho de mesa, ok? Então, era isso, e vamos lá, então, pro passo a passo de hoje. Vou começar aqui fazendo a minha laçada inicial. E vou aqui trabalhar sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer sete correntinhas, vou voltar aqui na primeira e prender aqui com um ponto baixíssimo. Depois de prender aqui com um ponto baixíssimo, formei aqui um círculo. Eu vou aqui subir uma, duas, três correntinhas, que vai valer aqui como um ponto alto. Aqui dentro desse círculo, eu vou trabalhar aqui mais cinco pontos altos. Um, perdão, quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. Fiquei aqui com cinco, contando aqui com as três correntinhas. Agora, eu vou aqui fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo lugar aqui, eu vou trabalhar mais quatro pontos altos. Cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Fiz os cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer um, dois, três, quatro correntinhas. Vou voltar no mesmo círculo e trabalhar aqui mais cinco pontos altos. Então, aqui eu vou ter que ficar com quatro grupinhos desse de cinco pontos altos separados por quatro correntinhas. Então, aqui eu tenho dois. Então, eu vou aqui trabalhar mais dois. Vou trabalhar o meu aqui e já volto aqui com vocês. Então, eu voltei aqui já com os quatro grupinhos trabalhados, separados aqui por quatro correntinhas. Vou fechar aqui na terceira correntinha que eu iniciei aqui. A minha volta. Vou inserir a agulha dentro dela, puxar o fio, e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Vou alongar aqui, puxar essa laçada. Vou soltar o fio, vou vir aqui no segundo ponto alto à frente, e vou aqui pegar as duas laçadas que fiquem em cima dele. Vou puxar aqui essa laçada, prender aqui na agulha e puxar aqui pra trás. Vamos de novo. E agora eu vou fazer aqui uma correntinha e vou estar aqui cortando o meu fio. Vou puxar e fazer aqui, prender com um nó aqui por trás. Depois eu vou vir aqui escondendo aqui por trás, tá? Essa laçada. Pronto, eu já arrematei o meu fio aqui por trás, tá? Escondi aqui por entre os pontos aqui, por dentro dos pontos e já arrematei. Agora eu vou pegar aqui o meu fio branco, tá? Na cor branca. Pra dar aí sequência a nossa próxima volta. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou vir em qualquer desse intervalinho aqui, de quatro correntinhas. Vou inserir a agulha dentro de qualquer um. Vou puxar aqui esse fio pra esse lado esquerdo e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui eu vou subir mais duas correntinhas. E esse ponto baixo já ficou aqui na altura de uma correntinha. Então, aqui eu fiquei na altura de um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar mais dois pontos altos. No total, eu vou ficar aqui com três pontos altos. Depois de fazer aqui os três pontos altos, duas correntinhas. Vou voltar aqui no mesmo lugar e vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Depois de fazer aqui os três pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, duas correntinhas. Vou vir aqui no próximo intervalo à frente e vou fazer a mesma repetição aqui do leque. Fazendo aqui os três pontos altos. Uma, duas correntinhas no mesmo lugar. Fazer aqui os três pontos altos. Formando aqui um leque em cada canto que eu tenho aqui da minha volta. Então, vai ficar nesse padrão aqui, ok? Vamos fazer mais um leque aqui e outro leque aqui. Vamos ficar com quatro leques separados por duas correntinhas. Vou trabalhar aqui a minha volta e já volto com vocês. Pronto, terminei aqui de trabalhar os meus quatro leques. Eu vou prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Vou inserir a agulha dentro dela, vou aqui no ponto baixíssimo, vou puxar, vou soltar aqui a minha agulha. Vou vir por trás, sempre que eu for finalizar todas as voltas, eu vou trabalhar nesse padrão aqui. Vou vir no segundo ponto alto, inserir a agulha dentro das duas laçadas, pegar essa ponta que eu deixei aqui, essa laçada. E vou aqui puxar ela pra trás. Puxei ela aqui pra trás. Eu vou aqui fazer uma correntinha e vou aqui cortar o meu fio. Vou puxar e vou fazer aqui o meu nó aqui por trás, tá? Da minha... Do meu leque. Então, depois, só vim escondendo aqui por trás aqui, tá? Dos fios, tá? Atrás dos pontos aqui, essa ponta de fio que sobrou. Vou aqui arrematar o meu aqui e já volto mostrando pra vocês. Pronto, então, ficou dessa forma aqui, tá? Já a nossa segunda volta. Aqui por trás, já arrematei, olha, ficou certinho. Então, vamos dar sequência aí à nossa próxima volta de número três. A de número três, eu vou trabalhar aqui com a cor tífona, tá? Vou aqui, como sempre, fazer a laçada inicial pra nós começar aqui já a nossa volta. Vou pegar em qualquer um desses quatro leques. Então, vou pegar nesse aqui. Vou aqui prender com um ponto baixo e na altura aqui de uma correntinha. Aqui, eu vou atrapalhar mais duas correntinhas. Fiquei aqui na altura de um ponto alto. Lançar o fio, voltar no mesmo lugar e vou trabalhar aqui mais dois pontos altos. Ficando aqui com três pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar, trabalhar aqui novamente os três pontos altos. Formando aqui o primeiro leque da minha volta. Fazer aqui uma correntinha. Duas correntinhas, perdão. Vou vir aqui... Nesse primeiro... Volta nossa, tá? Vou contar aqui. Um, dois. No terceiro, que são cinco pontos altos. Vou vir aqui no terceiro. Tá? E vou fazer aqui um ponto alto duplo. Vou fazer aqui as duas laçadas com o meu tipo. Vou vir aqui... Terceiro ponto e pegar e fazer um ponto alto em relevo. Isso aqui... Vou fazer duas correntinhas. E vou aqui no meu leque, trabalhar aqui no meu leque. Ok? Vou fazer o meu leque e já volto. Então, aqui eu fiz o meu ponto alto em relevo com esse fio Tiffany. Peguei aqui no terceiro ponto alto daquele grupinho de cinco pontos altos que fizemos no início aqui do square. Então, fiz aqui já o meu segundo leque. Novamente, duas correntinhas. Laçar o fio por duas vezes. Vim aqui nessa cor amarela minha, que é no início. Vou pular um, dois, no terceiro. Então, vou pegar aqui em relevo, ó, por trás. Vou dobrar o meu fio aqui pra facilitar o trabalho. E vou aqui fazer, soltar a primeira laçada. A segunda e vou aqui fechar. Novamente, duas correntinhas. E trabalhar o meu leque aqui conforme eu venho trabalhando aqui. Ok? Então, nesse padrão aqui que eu vou trabalhar essa minha volta. Não esquecendo que vamos trabalhar em relevo aqui somente com um ponto alto duplo. Então, vou fazer aqui a minha volta e já volto com vocês. Pronto. Voltei aqui com a minha volta já finalizada. Finalizada, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, na terceira correntinha. Vou inserir a agulha, puxar, vou soltar aqui, vou vir no segundo ponto alto. Pegar aqui a minha laçada. Pegar e puxar aqui por trás. E vou aqui prender com um ponto. Fazer uma correntinha. Vou cortar aqui o meu fio. Vou aqui puxar e prender aqui com um ponto. Fuzendo um mal. Depois é só arrematar aqui por trás. Então, vai ficar nesse padrão aqui. Essa minha volta. Olha que lindo que tá ficando com esses pontos em relevo. Tá? Então, vou rematar o meu aqui. Já vou vir já com o meu leque já pronto aqui. Ok? Vai ser essa mesma repetição. E eu já vou começar aqui trabalhando com o meu rosa pink. Ok? Pronto. Voltei aqui já com o meu leque trabalhado. Já prendi aqui. Subi as três correntinhas. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer... Vou fazer aqui apenas um correntinho. Lançar o fio. Vou vir nesse primeiro espaço. Vou aqui fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha. No segundo ponto alto. Tá? Quando eu for fazer o segundo ponto alto, vou fazer duas laçadas na agulha. Vou voltar aqui nesse leque abaixo. Vou pegar aqui no segundo ponto alto do leque. Pegar por trás e vou aqui fazer um ponto alto em relevo. Uma laçada. Vou soltar aqui. Duas laçadas e a terceira laçada. Pronto. Eu fiz aqui o meu ponto em relevo. Vou vir no espaço, fazer um ponto alto normal. Então, vai ficar nesse... Desse jeito aqui, tá? O primeiro vai ser ponto normal. O segundo, um ponto alto em relevo. Ponto alto duplo em relevo. E o terceiro, um ponto alto normal. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir novamente nesse intervalo atente. Fazer aqui um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha. Vou vir aqui nesse terceiro ponto alto do leque. Inserir a agulha aqui por baixo. Pegando por trás dele. Vou fazer aqui meu ponto alto duplo em relevo. E vou aqui no espaço novamente fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou vir aqui trabalhando o meu leque conforme nós estamos trabalhando aqui o leque. Trabalhei aqui o meu leque. Fazer agora uma correntinha. Vou nesse espaço à frente fazer um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha. Vou vir aqui no leque abaixo. Pegar no terceiro, no segundo ponto alto em relevo. E vou aqui fazer o meu ponto alto duplo. Vou aqui virar. E vou aqui novamente fazer um ponto alto normal. Uma correntinha. Próximo espaço à frente. Um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha. Vou vir aqui nesse segundo ponto alto. Pegando por trás. Fazer aqui um ponto alto duplo em relevo. Vou vir aqui à frente. Fazer aqui meu ponto alto normal. Uma correntinha. E vou vir aqui trabalhando o meu leque. Então, essa nossa volta vai ser trabalhada nesse padrão aqui que eu expliquei pra vocês. O segundo ponto. O primeiro ponto alto vai ser ponto normal. O segundo ponto alto duplo em relevo. Pegando aqui nesse leque. Bem aqui. No rumo que ele tá aqui. Na direção. Tá? E no terceiro ponto alto normal. Então, vou fazer a minha aqui. Já volto com vocês. E já vou finalizar a minha aqui. E já vou vir já com o meu leque trabalhado já com este rosa bebê. Tá? Vou trabalhar a próxima carreira com esse daqui. Então, vou fazer o meu aqui e já volto. Voltei aqui já com o meu leque. Minha outra carreira já trabalhada com rosa bebê. Eu finalizei aqui a minha volta. E ela ficou nesse padrão aqui. Vamos dar sequência e a nossa próxima volta. Eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou vir aqui nesse primeiro intervalo. Eu vou fazer um ponto alto. Duas laçadas na agulha. Vou vir nesse ponto alto. No segundo ponto alto do leque. Aqui que está na direção. Tá? Desse intervalinho de uma correntinha. Que é esse aqui que estamos. Que trabalhamos contigo. Eu vou pegar aqui na segunda. Ponto alto. Eu vou fazer aqui um ponto alto em relevo duplo. Isso aqui. Vou vir no espaço fazer aqui. Um ponto alto normal. Uma correntinha. Vou aqui no próximo espaço à frente. Fazer um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha. Novamente, vou vir na direção. Temos aqui esse ponto alto. Aqui em relevo. Vou pegar por trás dele. Fazer um ponto alto duplo em relevo. Vou aqui fazer um ponto alto normal. Uma correntinha. Próximo espaço à frente. Um ponto alto normal. Duas laçadas na agulha. Vou vir aqui nesse leque. Que temos aqui na direção desse intervalo. Vou vir no segundo ponto alto. E vou aqui fazer um ponto alto duplo em relevo. No mesmo espaço. Um ponto alto normal. Uma correntinha. E vou vir aqui novamente no leque. Trabalhando o leque. Então, é nesse padrão aqui que eu vou trabalhar essa minha carreira. Por toda a volta aqui do meu square. Ok? Não tem aí segredo, tá? Esses pontos. Esses pontos altos em relevo é o mesmo que fizemos aqui anterior. Nas carreiras que nós já trabalhamos. Fase primeiro, um ponto alto normal. Segundo, ponto alto duplo em relevo. E o terceiro, um ponto alto normal. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta nesse padrão aqui. Ok? Vou trabalhar a minha aqui. Toda nesse padrão aqui. E eu já volto com vocês. Pra nós dar sequência aí a nossa próxima volta. E assim que eu finalizar aqui, eu já volto já com a próxima volta já começada fazendo aqui o meu leque. E eu vou usar aqui novamente, tá? A cor, na cor branca, tá? Vou deixar aqui. Então, já já eu volto. Voltei aqui já com a minha volta já finalizada. Ficou nesse padrão aqui. Tá? Essas nossas voltas. Olha que linda que fica, gente. Trabalhada aqui com esses pontos altos em relevo. Fica muito lindo. Que é esse square. Então, agora, essa nossa volta vai ser aí o Volta Simples, tá? Vai ser já pra nós trabalhar esse square aqui. Nós vamos trabalhar o branco fazendo ponto altos, tá? Esses grupinhos de três pontos altos normal. Por toda a volta aqui do trabalho. Ok? Então, vamos lá. Já dá sequência essa volta. Eu fiz aqui o meu leque, tá? Então, eu fiz uma correntinha. Eu vou nesse ponto intervalo aqui de correntinhas. E vou fazer aqui os três pontos altos. Uma correntinha. No mesmo intervalo à frente, tá? De uma correntinha, a mesma repetição aqui do grupinho de três pontos altos. Uma correntinha. No próximo intervalo à frente, novamente, o grupinho aqui, trabalhando sempre os três pontos altos. Uma correntinha. Próximo intervalo à frente, o grupinho de três pontos altos. Uma correntinha. Cheguei aqui no meu leque e fazer a mesma repetição aqui do leque. Ok? Fazendo os três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Muito fácil aqui essa volta. Então, vai ficar ela toda atrapalhada nesse padrão aqui que eu estou mostrando aqui pra vocês. Por toda a volta. Ok? Então, vou trabalhar essa minha volta e já volto aqui com vocês. Pronto, meninas. Voltei aqui já com a minha volta, já aqui toda finalizada. E ela ficou toda trabalhada, tá? Com grupinhos de três pontos altos pra cada intervalo. E aqui nos quatro cantos, trabalhamos o leque. Então, se vocês quiserem trabalhar os squares pra fazer aí algum trabalho, vocês podem estar aí trabalhando até aqui na uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sexta carreira. Aí, depois, só ir emendando os squares, ok? Como esse daqui, olha. Aí, se vocês quiserem, só ir emendando, tá? Eles. E daí, pra vocês aí, fazer bastante trabalho aqui usando esses squares aqui, ok? Então, eu vou dar sequência aqui pra trabalhar a nossa toalhinha. Eu já fechei aqui, tá? Com um ponto baixíssimo, caminhei com um ponto baixíssimo, tá? No meio do leque, já levantei aqui fazendo o meu leque, já começando a minha carreira. Essa minha carreira vai ser de branco por toda a volta. Aqui, vai ser essa mesma repetição. Pra cada intervalo aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar o mesmo grupinho de três pontos altos. Quando chegar aqui nos campos, vou trabalhar aqui o meu leque, ok? Então, vou trabalhar essa volta aqui e já volto com vocês pra nós da sequência e a próxima volta nossa. Voltei aqui já com minhas duas voltas, já na cor branca, já trabalhada. Já arrematei, já o meu fio aqui, ok? Porque agora eu vou trabalhar aqui na cor amarelo. Esse amarelo chama. Então, vamos trabalhar com ele. Vou começar aqui, fazendo a minha laçada. E vou prender aqui dentro do leque. Essa volta, pessoal, vai ser a mesma repetição, ok? Quando chegar nos cantos, eu vou trabalhar o leque. E aqui nesses intervalos de uma correntinha, eu vou trabalhar aqui os grupinhos de três pontos altos, ok? Vou fazer o meu leque, eu já volto aqui com vocês. Pronto, voltei aqui com o meu leque já trabalhado. Eu vou fazer aqui uma correntinha, vim no espaço à frente e vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço, um grupinho de três pontos altos. E assim, trabalhando por toda a volta nesse padrão aqui, ok? Que vai ser a mesma repetição, tá vendo? Então, depois que eu trabalhar essa minha volta toda, que eu vou trabalhar aqui, ok? Nesse padrão, por toda a volta. Quando chegar aqui nos quatro cantos, vamos trabalhar os leques, ok? Não esquece. Assim que eu trabalhar ela toda, eu vou vir aqui com a cor Tiffany, fazendo a minha próxima volta, que vai ser essa mesma repetição, ok? Então, eu vou trabalhar ela, chegando, vou arrematar, vou fazer aqui o meu leque, conforme eu venho explicando pra vocês. Vou pra cada grupinho, trabalhar, cada espaço, trabalhar um grupinho de três pontos altos, por toda a volta. Depois que eu trabalhar a volta toda com essa cor, que é a cor Tiffany, eu vou vir logo após eu arrematar ela, eu vou vir aqui com o meu rosa pink, ok? Então, eu vou trabalhar essa volta, arrematar, prender aqui com o meu Tiffany, fazer por toda a volta, fazendo a mesma repetição. Então, eu arremato o fio, ok? E venho aí com o meu pink novamente, fazendo a mesma repetição, ok? Então, vou trabalhar a minha aqui e já volto com vocês. Pronto, meninas, voltei aqui já com as voltas já finalizadas. Como eu disse antes, comecei aqui com o amarelo gema, depois eu trabalhei no mesmo padrão com o Tiffany. Depois de finalizar a carreira com o Tiffany, eu trabalhei com o rosa pink, seguindo o mesmo padrão de anteriormente aqui nas outras carreiras, ok? Então, agora, tá? Eu vou pegar aqui o meu rosa bebê. Esse rosa bebê, eu vou seguir aqui na lateral com a mesma sequência de pontos. Vou fazer aqui minha laçada inicial, vou pegar aqui, tá? Nesse canto aqui, e vou aqui prender, puxar aqui essa ponta pra esse lado esquerdo, e vou aqui subir duas correntinhas. Que esse ponto baixo aqui que fizemos já vale com a altura aqui de uma correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar aqui mais dois pontos altos, depois de trabalhar aqui, eu fiquei aqui com três. Agora, eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. Aqui, não vou trabalhar com duas correntinhas, vou trabalhar com três. E vou novamente aqui fazer os três pontos altos, da mesma forma que estavam trabalhando aí o leque. Somente a diferença aqui nesse leque, que vamos ficar com três correntinhas. Vou agora fazer uma correntinha, vim no próximo espaço à frente, fazer a mesma repetição aqui dos grupinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. E assim, vamos seguir por toda a volta, até finalizar aí o trabalho, tá bom? Até chegar aqui no finalzinho. Chegando no final, eu vou arrematar aí, conforme eu expliquei pra vocês, o jeito aí do arremate que eu faço. Mas vocês podem arrematar aí da forma que vocês trabalham, ok? Então, eu vou trabalhar ela toda. Quando eu chegar aqui, eu já vou vir com vocês, mostrando aí como ficou já finalizada. E aí, pra nós pegar aí a outra cor, eu vou trabalhar aí com a cor laranja, já pra dar aí, já os últimos, a penúltima carreira, tá? Nós vamos fazer a penúltima carreira, depois nós vem aí já fazendo o biquinho do acabamento, tá bom? Então, vou terminar aqui e já já volto com vocês. Voltei aqui já com a volta aqui do rosa bebê, já finalizada. E agora, eu vou dar sequência aí, pegando aqui o meu laranja, o fio laranja, pra dar sequência aí a penúltima volta. Eu vou pegar aqui o fio laranja, vou fazer aqui a laçada inicial. E vou vir aqui em qualquer um desses cantos aqui, onde eu tenho o leque. E vou aqui, nesses três primeiros pontos aqui do leque, eu vou aqui no terceiro, vou inserir a agulha em cima do terceiro. Vou puxar aqui o fio, vou pegar essa pontinha, passar pro outro lado. Fazer aqui um ponto baixo. Depois de fazer o ponto baixo aqui, eu vou subir uma, duas correntinhas. Depois de subir aqui as duas correntinhas, eu fiquei aqui na altura de um ponto alto. Porque esse ponto baixo ficou aqui na altura de uma correntinha. Então, vou aqui fazer mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se caso a de vocês precisar, vocês podem sair fazendo com mais correntinhas. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto, aqueles três pontos altos, vou aqui em cima dele. E vou aqui fazer um ponto alto. Depois de fazer o ponto alto, vou passar o fio na agulha, vou vir nesse espaço à frente aqui de uma correntinha. Vou passar o fio na agulha, vir para o próximo espaço à frente de uma correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espaço, fazer aqui um ponto alto. Lançar o fio na agulha, vir para o próximo espaço à frente, fazer aqui um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espaço, vou aqui fazer um ponto alto. E nesse padrão aqui, que eu vou trabalhar essa minha lateral aqui, ok? Trabalhando aqui, vezinhos, dentro de cada espaço aqui que eu tenho de uma correntinha. E vou fazer, nos vezinhos, duas correntinhas de separação. Vou trabalhar até aqui, quando chegar aqui no último intervalinho, eu volto com vocês. Pronto, trabalhei aqui os meus vez, olha, ficou nesse padrão aqui que vocês estão vendo. Pronto, cheguei aqui no último intervalinho. Então, vou aqui laçar o fio na agulha, vir para o último intervalo, fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Laçar o fio na agulha e vou aqui no terceiro ponto alto que eu tenho aqui do leque, vou aqui fazer um ponto alto. Depois de fazer aqui o ponto alto, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou vir nesse primeiro ponto alto, daqueles três pontos altos do leque, e vou aqui fazer um ponto alto. Laçar o fio na agulha, vir para o próximo espaço à frente, fazer aqui um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Vou vir para o próximo espaço, fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E assim, nós vamos trabalhar por toda a volta nesse padrão aqui que eu fiz aqui junto com vocês. Então, vou trabalhar minha volta toda, seguindo esse padrão aqui, já volto aqui no finalzinho, já para nós estar fazendo aí o bico do acabamento. Pronto, voltei aqui, já com a minha volta toda finalizada, e ficou nesse padrão aqui. Então, vamos dar sequência aqui, fechando a nossa volta. Vou fechar aqui a minha volta, vou contar aqui. Tem aquele ponto alto que vou contar com a minha correntinha. Então, vou aqui na terceira, e vou aqui inserir a agulha dentro dela, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Se caso de vocês precisar, pode estar aumentando aqui, tá? Ao invés de seis correntinhas, pode estar fazendo sete, oito correntinhas, dependendo ainda a tensão do ponto. Então, depois de fazer aqui, tá? Fechar com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntinhas que fica aqui da altura de um ponto alto. Aqui, nesse primeiro espaço, eu vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Então, um, dois, três, e quatro. No total, vou ficar aqui com cinco. Vou aqui fazer quatro correntinhas, vou voltar aqui no primeiro, pegando essas duas laçadas, e vou aqui fazer um picô. Depois, vou voltar no mesmo espaço, e vou aqui fazer mais quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. O meu quinto ponto alto, vai aqui em cima desse ponto alto. Então, aqui no canto, vai ser trabalhado nesse padrão aqui. Vai ser dez pontos altos e um picô aqui entre os dez pontos altos. Fazemos os cinco, um picô e mais cinco. E o primeiro ponto alto e o último ponto alto vai ser em cima aqui desses dois pontos altos de base aqui. Depois de fazer aqui os dez pontos altos, eu vou passar o fio na agulha, vim nesse espaço aqui que eu tenho aqui desse primeiro V, e vou aqui fazer dois pontos altos. Fiz aqui os dois pontos altos, vou fazer três correntinhas, voltar aqui, pegar as duas laçadas e formar aqui um picô. No mesmo espaço, vou aqui trabalhar mais dois pontos altos. Vou passar o fio na agulha, vim para o próximo espaço aqui do Vzinho, aqueles de duas correntinhas, e vou aqui trabalhar mais dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui, pegar essas duas laçadas e fazer aqui o meu picô. Voltar no mesmo lugar e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Laçar o fio na agulha, vim para o próximo espaço que eu tenho aqui do Vzinho, aquele espaço de duas correntinhas que fizemos. Sempre aqui nesse espaço de duas correntinhas que nós vamos trabalhar aqui esse leque de dois pontos altos. Três correntinhas, vou voltar aqui no último ponto alto, fazer o meu picô. Vou trabalhar aqui mais dois pontos altos no mesmo lugar. Então, esse leque aqui, que vamos trabalhar por toda a volta. Aqui dentro daqueles espaçozinhos que eu tenho do V, daquele Vzinho que nós fizemos. Que tem um espaço das duas correntinhas. Vamos trabalhar nesse padrão aqui por toda a volta. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no canto. Quando chegar aqui nesse canto, onde eu tenho aqui essas seis correntinhas, eu volto aqui com vocês. Pronto, voltei aqui já com a minha lateral aqui, onde eu comecei que fazer o mico do acabamento, já todo finalizado. Agora, aqui nesse canto aqui, nós já vamos começar a fazer a união aqui do square. Então, já estou aqui, já com esses dois já prontos. Tá? Então, eu vou pegar aqui avesso com avesso. Eu vou pegar aqui, tá? Aqui está no lado direito. Então, vou virar aqui, pegar o meu e colocar aqui. Tá bom? Porque nós vamos trabalhar nesse padrão aqui. Sempre, a gente tem que ter cuidado pra não fazer aí as peças viradas. Então, eu já coloquei aqui certinho pra mim não confundir aí na hora da confecção. Então, vamos lá. Já fazer a união. Então, depois de fazer aqui... O último leque aqui de dois pontos altos, um picô e dois pontos altos, eu vou laçar aqui o fio na agulha. Vou vir no primeiro ponto alto aqui, onde nós temos aqui na cozinha. E vou aqui fazer um ponto alto. E dentro nesse espaço, eu vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Então, depois de eu trabalhar esses cinco pontos altos aqui, eu já vou fazer a união. Então, eu vou aqui fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir pegar aqui, olha, ele já tá virado o avesso. Aqui também, tá? Vou colocar avesso com avesso. Vou vir aqui nesse canto, onde está trabalhado aqui o canto dele, olha. E vou em cima desse picô, tá? Vou aqui pegar no meio dele, olha. Então, vou pegar aqui no meio dele. E vou prender com ponto baixo. E fazer aqui uma correntinha. Depois de trabalhar um ponto baixo, vou fazer ainda uma correntinha. Eu faço aqui três correntinhas. Prendo com um ponto baixo aqui nesse picô. Faço assim, depois de prender com ponto baixo, ainda faço uma correntinha. Aí, eu volto aqui nesse último ponto alto aqui dos cinco. Vou em cima aqui, pegar as duas laçadas. E vou aqui fazer, prender aqui com ponto baixo. Fazendo aqui a união aqui no picô. Então, depois de prender aqui, eu vou trabalhar aqui os cinco pontos altos. Aqui dentro do espaço, vou trabalhar, como sempre, os quatro pontos altos. Então, aqui eu fiz dois. Três, né? Quatro. E em cima aqui desse ponto alto, eu vou fazer o meu quinto. Então, aqui já está feito, tá? A união. Depois de fazer aqui a união, já vou laçar aqui o fio na agulha. Vim pro próximo espaço à frente. E vou aqui fazer dois pontos altos. Fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui e pegar nesse picô à frente aqui, desse leque. Vou pegar dentro dele. Sempre avesso com avesso. E vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha. Vou voltar aqui. E vou prender aqui com um ponto baixo, formando um picô. Uma laçada na agulha. Fazer aqui meus dois pontos altos. Passar pro próximo ponto alto. E vou fazer aqui mais dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui novamente pro picô à frente, tá? No square, que já está pronto. Que estamos fazendo a união. Vou pegar dentro do picô e vou aqui prender com um ponto baixo. Fazer uma correntinha. Vou voltar aqui e vou fazer o meu picô. Passar o fio na agulha e no mesmo espaço trabalhar aqui os dois pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como nós vamos fazer. Pra vocês verem aqui, ó. Nós temos que fazer a união aqui. Olha, aqui já está as duas, os dois picôs já unidos. E sempre quando fazer um picô, nós vamos vir no próximo, do próximo square que já está pronto. Nós vamos fazer a união. Então, pra cada leque, nós vamos fazer a união dos picôs, ok? Então, vamos aqui fazer... Outro junto aqui. Vou laçar aqui o fio na agulha, vim pro próximo espaço. Aqui é fazendo sempre, tá? Os leques normais. Só apenas aqui na união. Nós temos que unir, tá? Leque com leque. Sempre fazendo duas correntinhas. Vou vir aqui no... No square, que já está pronto. Aqui, e vim em cima do picô dentro dele. E vou unir com um ponto baixo, fazendo uma correntinha. E vou voltar aqui. E vou fazer um picô. E voltar no mesmo espaço, fazendo os dois pontos altos. Laçar o fio, próximo espaço. Vou aqui fazer os dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou vir aqui pegar... Esse picô do square, que já está pronto. Vou dentro dele, fazer a união aqui com um ponto baixo. Fazer uma correntinha. Voltar aqui. Prender com um ponto baixo, fazendo o meu picô. E vou vir no mesmo espaço, terminando o leque. Fazendo os dois últimos pontos altos. Então, assim, nós vamos fazer todo o trabalho, tá? Unindo leque com leque. Nesse padrão aqui. Ok? Então, vou trabalhar, fazer a união deles. Quando chegar aqui, pra fazer a união... Aqui, de um canto ou outro, onde temos esse leque aqui do canto. Aí, eu volto aqui com vocês, pra nós fazer juntos, tá? Finalizar aqui a união juntos. Pronto, voltei aqui, já com a minha união já feita. E ela ficou, tá? Toda nesse padrão aqui, olha. Fizemos a união pra cada leque que nós tinha aqui na base. Eu fiz a união aqui nos picôs. Tá? Então, a união deles vai ser trabalhada desta forma aqui. Deixei aqui pra fazer a união aqui onde tenho aqui no canto, junto com vocês. Então, vamos lá. Vou sempre virar aqui, ó. Avesso com avesso, tá? Já fiz aqui o meu picô e vou fazer os dois últimos pontos altos aqui do leque. Não esquecendo que aqui nos leques, nós temos que fazer os dois pontos altos primeiro. Fazer a união aqui dos picôs. Depois, trabalhar os dois pontos altos. Todos num espaço só. Então, eu vou fazer aqui meus... Os dois últimos pontos altos. Já vou laçar o fio na agulha. Vim aqui pra esse último ponto alto aqui. Fazer aqui um ponto alto. E aqui dentro, nesse espaço, eu vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Fiz dois, três e quatro. Então, depois de fazer aqui esses cinco pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui esse picô aqui do canto, tá? No square, que já está pronto. Vou inserir a agulha dentro dele aqui. Prender com um ponto baixo, fazer uma correntinha. Vou voltar aqui e vou aqui já fechar o meu picô. E já vou vir aqui no espaço e vou trabalhar aqui os quatro pontos altos. Fiz aqui dois, três, quatro. E o quinto ponto alto vai ser em cima desse ponto alto aqui de base. Então, aqui, eu já fiz a união aqui do square. Ok? Então, vai ficar todo nesse padrão aqui. Ficou lindo, ó. Ficou perfeito aqui a união. Então, depois de fazer, tá? Eu já vou virar aqui, tá? Com o meu trabalho. Já pra mim fazer a lateral aqui. Depois que eu fazer a lateral aqui. Que é a mesma que trabalhamos aqui. Ok? Fazendo aqui os leques com o picô. Aí, chegando aqui nesse canto. Trabalhar os dez pontos altos com o picô aqui no meio. Da mesma forma que trabalhamos nesse aqui. Então, vou trabalhar a minha volta toda. Quando chegar aqui no finalzinho, eu venho aqui pra finalizar juntamente com vocês. E ver aí como ficou a peça já finalizada. Pronto, meninas. Voltei aqui. Já pra finalizar aqui. O nosso trilho de mesa com a square. Então, vamos lá finalizar. Eu vou finalizar aqui na terceira correntinha. Vou inserir a agulha. Puxar aqui o fio. Vou soltar a agulha aqui do fio. Vou voltar aqui na primeira correntinha. Vou pegar essa laçada. E vou aqui puxar essa laçada pra trás. E aqui eu vou fazer uma correntinha. Aqui agora eu vou cortar o meu fio. E vou aqui puxar fazendo um nó aqui por trás. Depois é só vir aqui, tá? Aqui por trás aqui. Já prendendo aqui esse fio aqui por trás. Escondendo ele por entre os pontos. Ok? Eu vou aqui passar o meu. Depois eu acabo de arrematar ele. Aí vocês façam de vocês aí conforme vocês acharem melhor. Ok? Então, aqui está finalizado. Tá o nosso trilho de mesa. Com square. Dá pra ser uma toalhinha aí. Mas, né? Eu me adaptei aqui em trabalhar aqui esse trilho de mesa. E achei ótimo. Gostei do resultado. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês. Lembrando vocês. Se vocês quiserem estar aí fazendo um jogo de toalhinha. Vocês só trabalham o square com o bico do acabamento em volta. Tá bom? Então, eu espero aí que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe. E pra que mais pessoas aí venham aí conhecer o nosso trabalho. Então, era isso, pessoal. E aqui está prontinho. Tá o nosso trilho de mesa. Que ficou realmente lindo. E vocês podem se adaptar em qualquer tamanho, tá? Vocês podem estar aí trabalhando com quatro, cinco square ou até mais. Tá bom? Então, era isso. E vou ficar por aí. E até a nossa próxima videoaula. Se assim Deus nos permitir. E fiquem todos com Deus.